Tá aí o grande Alexandre, ó, tá na Europa, tá na Espanha, né, e ele fez aí 1.600 reais hoje, graças a Deus, tá acompanhando a esposa lá no doutorado, e aí tá na sala ao vivo com a gente, que é o resultado, o grande Israel, 100% de assertividade, Alexandre, 100% de assertividade, grande Ezequiel, arrochando, arrochando também, cara, a galera tá top demais, top demais, top demais, E aí, ó, ó, a Tati, Tati passando hoje, grande Adriana, Adriana operando em duas mesas proprietárias, meta batida, lindo demais, você tá muito feliz, galera, muito feliz, é possível, nossa Alexandre, ó, tá o vivasso aqui também, pegando tudo, 100% ali, todo mundo, e é só vitória, só vitória, se estudar, Deus honra, se estudar, Deus honra, bora pra cima, Entra no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp, que Deus ia trazer grandes multiplicações, grandes bênçãos pra todos, no nome do Senhor Jesus, a vitória é nossa, a vitória é grande, é possível sim, você avançar no mundo trade, cada vez, cada vez mais, no nome de Deus, que é tudo resultado, o resultado da galera, né, e é possível sim, a galera, 100% de assertividade, E bora, galera, tô indo lá almoçar, 3 horas da tarde, tô de volta, pro nosso sorteio da Sala Zoom, 150 likes, vamos bater o sorteio da Sala Zoom, tá tendo ganhadores todos os dias, tá bom, e bora pra cima, A gente se brigando ali, sofrendo, falhando essa região, volta pro fundo, dólar calçou o preço também, querendo bandeirar pra cima, e batendo 500 likes, a gente sorteia ali, um operacional completo, com o grupo VIP e mentoria, tá bom, Deus abençoe a todos, um grande abraço, esse top que eu tava longo todo dia tem, pai querido, obrigado, pra essa manhã maravilhosa, prospera, dá vitória, honra e multiplica, e abençoa a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, e amém.